Galera, aqui é o MSA, que mais uma vez, agora aqui diretamente da balsa. Itaparica. Itaparica. A gente está saindo agora à noite. Itaparica. Estamos à noite de 8 horas. À noite. E... A gente jogava em tempo de balsa. É muito tarde. A gente joga aqui perto. Mas eu não sei. Acho que nós estamos dando uma super balsa, super estandar. Aqui tem dois pavimentos de cadeiras de computação para pedestre. Um barzinho. Essa área, né? Essa área, né? Ao ar livre. É isso aí. Você pode ver que a balsa fica lá. Tem aquela balsa. Tem aquela balsa. Tem aquela balsa. Tem aquela balsa. Tem aquela balsa aqui. Tem aquela balsa. Tem uma parte de cadeira. Embaixo do teu. No piso. Certo? E aqui é onde ficam os corpos. E a outra parte do vídeo. Tá no fundo. Uma vila bargana. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.